Música Expositores da feira de artesanato do Mineirinho protestaram hoje contra o fim do contrato que permite a realização da feira no local. O ginásio precisa ser reformado para a Copa das Confederações, que acontece no ano que vem, e também para o Mundial de 2014. Os comerciantes chegaram em carreata e fizeram um protesto em frente à Assembleia Legislativa. O contrato entre a administradora da feira com o governo do estado venceu hoje e não foi renovado. Por isso, a partir de amanhã, os vendedores não poderiam usar mais o espaço. A gente quer uma resposta. O que vai ser da gente? Se vai tirar, para onde que a gente vai? A feira funciona desde 2003, às quintas e domingos. São vendidos alimentos, roupas e artesanatos. São 550 expositores, que geram cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos. Um grande percentual dos feirantes são da melhor idade. São pessoas que complementam a aposentadoria com a renda extraída ali. Muita gente, se não tiver feira amanhã, eu te falo assim, não vai ter o que comer na sexta-feira. A situação é essa. A tarde, mais de 100 manifestantes lotaram o auditório da Assembleia. Representantes da Secretaria Especial da Copa, da Prefeitura, da ADENG, da Publimig, a administradora da feira e da Defensoria Pública participaram de uma audiência para decidir o futuro dos comerciantes. Durante a reunião, ficou definido que amanhã a feira vai funcionar. Os comerciantes vão ter mais 90 dias para encontrar outro local. No dia 1º de junho, começam as obras de reforma do Mineirinho. O mais possível para todos que nós estamos visualizando é o trabalho que a feitura vai fazer em conjunto com o Estado, buscando uma área onde os feirantes possam continuar fazendo o trabalho deles. É claro que tudo tem que passar diante da lei, das normas institucionais, onde nós vamos ter que respeitar e vai ter que fazer um novo edital de uma nova concessão. Para a gente é um alívio muito grande. Nós estávamos muito apreensivos, nervosos, porque amanhã é dia de feira e nós temos que estar lá colocando os nossos produtos. Então a gente fica muito feliz com essa prorrogação. Mas nós precisamos, é claro, de um tempo maior e de uma alternativa do governo que seja definitiva. O secretário Sérgio Barroso disse ainda que se reuniu com o prefeito Márcio Lacerda para discutir a realocação dos feirantes em outra área pública. No próximo dia 21 de março, os expositores devem se reunir com representantes do Ministério Público Federal para discutir o assunto.